Olha Cris, o Café Expresso abre espaço pra falar sobre a prevenção das doenças inflamatórias intestinais, já que a gente tá no mês que faz o alerta e o nosso convidado aqui no estúdio é o médico coloproctologista, o doutor Fabiano Schirbeck, que tem especializações no Clínicas de São Paulo, no Sírio-Libanês, fora do Brasil, na Inglaterra. O doutor Fabiano é membro titular da Sociedade Brasileira de Proctologia e nosso convidado aqui pra dar uma mão aos ouvintes e a gente entender melhor como cuidar ainda mais das doenças inflamatórias intestinais. Doutor Fabiano, boa tarde, bem-vindo ao Café Expresso. Boa tarde, agradeço o convite aí de poder explanar alguns tópicos aí. Bom, doutor, o que que é a doença inflamatória intestinal, já que esse é o mote, não é, do maio, maio roxo, esse mês de apelo? A doença inflamatória, o que que basicamente é? É um processo inflamatório do tubo digestivo, da parte interna do tubo digestivo, que podendo afetar desde a boca até a região do ânus. Então, isso acontece o que? É uma alteração autoimune, o organismo reage contra ele mesmo e causa uma inflamação na parede. Isso é uma doença autoimune, então? Isso, é um tipo de doença autoimune que tem vários fatores genéticos, então, familiares com doença inflamatória aumenta a chance, a flora intestinal, tem bilhões de bactérias no intestino que estão sincrônicas, estão ali mantendo a saúde intestinal contra agressões externas. Então, às vezes, o uso de antibiótico em larga escala, alimentação, alguns tipos de alimento, às vezes, ingestão de intoxicação alimentar, altera essa flora e ela está ali para tentar equilibrar de novo. E esse desequilíbrio dessa flora, que é uma desbiose, pode ser um dos fatores para desencadear doença inflamatória intestinal. E aí, ambiente, estresse, cigarro, então, essa vida, alimentos industrializados, atuam como um gatilho para desencadear doença inflamatória. Ou seja, do nada, de uma hora para outra, por conta de uma medicação como um antibiótico, como o senhor citou, ou um estresse, pode fazer com que qualquer pessoa desenvolva essa doença. É, são multifatoriais, então, não se sabe exatamente o papel de cada um, mas são vários fatores que, no decorrer da vida, podem fazer essa alteração da cadeia imunológica. E aí, tem duas doenças que são, dentro da doença inflamatória intestinal, as mais prevalentes, digamos assim. Isso, basicamente, são os dois tipos de doenças inflamatórias, que é a doença de Crohn e a retocolite, com algumas variações. A doença de Crohn, ela pega toda a parede e ela pode afetar, essa pode afetar o esôfago, o estômago, o intestino fino, todo o tubo digestivo, a região peranal. E a retocolite, ela é mais superficial, ela é mais na mucosa e afeta mais o reto e o intestino grosso. Então, isso varia, a extensão, às vezes, é um segmento pequeno, às vezes, um segmento grande, às vezes, o Crohn, a gente chama a característica de saltear, às vezes, um segmento tá bom, outro tá normal, outro tá ruim, outro tá normal. Então, existem variações em cada uma dessas duas doenças aí. Doutor, quem tem, desculpa, a doença inflamatória intestinal, normalmente, apresenta quais sintomas? É, os sintomas, eles vão variar, então, dependendo se é Crohn ou retocolite, e também a extensão da doença. Nenhuma doença é igual. Perfeito. Em linhas gerais, Crohn. Quem tem a doença de Crohn e ainda não sabe, sente o quê, doutor? É, o Crohn é mais, assim, dor abdominal, distensão, porque ele vai estreitando o intestino, perda de apetite, emagrecimento. Já a retocolite, o padrão maior é muco, sangue nas fezes, às vezes, diarreia, que é bastante comum, menos ou mais, dependendo da extensão da doença. E ela é muito mais prevalente em homens ou em mulheres? Tem uma idade específica que ela costuma aparecer com mais frequência? É, em termos de sexo, é mais ou menos parecido, mas ela tem o primeiro pico entre os 15 e os 40 anos, e o segundo pico é a partir dos 50 anos. Então, é o doutor jovem. Essa é a incidência maior da doença inflamatória. Então, ela teve em algum momento, ela pode ter tido sintomas dos 15 aos 40, e depois a doença retorna mais tarde, doutor? Não, não, às vezes eu inicio, é. Às vezes, iniciar nos 15 anos, 20 anos, não iniciou nessa etapa, que é o primeiro pico, e depois aos 50, mas pode ter em qualquer idade. Esse é o mais frequente, é o dos 15 aos 40. Uma doença que pode atingir a pessoa muito jovem, né? É, às vezes crianças e adultos. Doutor, como é que funciona o tratamento, já que são doenças autoimunes, não é? A gente, pelo visto, não vai falar em cura aqui. É, essa doença não tem cura, ela tem a remissão, nós tentar fazer essa doença cicatrizar. Um pouquinho antes, existem alguns exames, é importante assim, esses sintomas que eu falei, diarreia, alteração, toda a diarreia, alteração, que persiste duas, três semanas, quatro, procura um médico, que eventualmente pode estar adiante de uma doença inflamatória, de um câncer, causa funcional, etc. Então, só para lembrar, tem a colonoscopia, que é o melhor exame para fazer esse diagnóstico dessas doenças. Tem exames de sangue, tomografia e outros exames, né? Para fazer o diagnóstico preciso, porque aí também, com esse diagnóstico, entra no tratamento. O tratamento, a gente tem duas linhas. Tratamento com o intuito de diminuir sintomas e o outro de cicatrizar e, eventualmente, em alguns casos, até a cirurgia. E, basicamente, o tratamento é tópico ou vioral, tipo anti-inflamatório do intestino, aí entra imunossupressores, corticoides, biológicos, que são injeções, né? Então, tudo vai depender da intensidade do sintoma local e a gravidade, basicamente, dos sintomas. Inicia com medicamentos mais simples, vai para os mais de última linha, ou começa com o de última linha, geralmente ambulatorial, né? Em casos graves, a internação, né? Mas é possível ter uma vida razoavelmente boa com essas duas doenças, né? Seja um diagnóstico ou outro. Feito o diagnóstico, sabendo exatamente qual é o problema, existem recursos para que se tenha qualidade de vida. Exato. Existe toda essa linha de tratamentos, que a ideia é o que é? Primeiro objetivo, diminuir sintomas. Segundo objetivo, cicatrização. Sabe que não tem a cura, mas tem a cicatrização. Terceiro objetivo, evitar que volte. Então, todo tem uma sequência de tratamento, dependendo... A cirurgia, a indicação é mais quando tem intratabilidade clínica, ou seja, usou todos os remédios, medicamentos, e persiste os sintomas. Aí remove uma parte do intestino? Isso aí. Ou todo ele? É, então aí depende. No Crohn, geralmente, se são recepções mais segmentais, pequenas. Já na retocolite, que afeta o reto e todo o intestino grosso, às vezes você tem que remover todo o intestino grosso e o reto. E fazer um... Não se chama de bolso, ele ama um tipo de cirurgia para reconstruir o trânsito. Então, mas a indicação é a intratabilidade clínica ou complicações, né? Agora, doutor, como a saúde psicológica e como os bons hábitos podem ajudar, né? Eu lhe pergunto, o que está a nosso alcance? O que cada um pode fazer para prevenir? Tendo em vista que a causa é complexa, né? É uma doença autoimune, mas o que está ao nosso alcance para evitar? É, aí que começa a complicar a situação no mundo moderno. Que a resposta não é fácil, né? É, não. E executar, lógico, aí entra desde os hábitos alimentares. Hoje em dia, com todos esses tipos de alimentação industrializados, é complicado. Parte de antibióticos, amamentação, previne. Crianças que não amamentam, parece que aumenta risco. Então, basicamente, assim, é uma alimentação bem saudável. Então, questão de antibiótico, amamentação, estresse, cigarro. Então, são alguns fatores que... Interferem. Que poderia diminuir a incidência, né? Bom, acho que está feito o nosso alerta, não é, Cris? Do Maio Roxo, que é esse mês que chama a atenção das pessoas para doenças inflamatórias intestinais. Doutor, olha, muitíssimo obrigada pela sua vinda aqui no estúdio. E bom trabalho que a gente possa, de alguma forma, aí ter contribuído, né? Na vida de quem está nos ouvindo. Isso, eu que agradeço. Essas informações são importantes, né? Para a pessoa ficar alerta. Resumindo, sintomas que persistem duas, três semanas, procurar um auxílio médico. Orientação médica. Isso, doutor. Doutor, muito obrigada. O Café Expresso que acaba de receber aqui, o médico coloproctologista, doutor Fabiano Schirbeck.